Fala Piazada, tudo bom com vocês? Eu tô bom! Eu sou o Gustavo Nogueira e esse daqui é mais um vídeo do canal Os Piados da Roça! Fala Piazada, hoje nós vamos colher o soja, já estamos colhendo lá embaixo, daqui a pouco eu vou lá pra mostrar pra vocês, aqui tá o telão, ó, tá brabo o bicho velho. Aí ó, daqui a pouco nós vamos descer lá pra mostrar pra vocês, só terminar de fazer o tererêzão ali, lá arrancar o soja já e pôr na máquina. Fala Piazada, eu vou gravar aqui, acho que o Pedrinho também vai vir daqui a pouco, nós vamos colher aqui em casa e daí vamos descer e colher lá no voo. Aí, se der, se der certo, nós vamos, vamos, vamos de caminhão rumo, tá bom? Olha lá, ó, sem fome da vinda. E aí E aí Vamos lá. Estou pescando aqui e vamos pular debaixo de colher. Vamos lá. 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 Vamos lá.